Nessa tarde ensolarada em São Paulo, primeiramente, obrigado por topar participar dessa doideira. Cara, uma breve introdução, quem não viu ainda, o Edu já participou de um webinar aqui comigo, falando um pouco sobre o stack de vendas, e agora a gente vai ter o som mais sincero. Cara, pra quem não te conhece, dá um alô pra galera e fala um pouco dessa ideia aí do que a gente tá querendo agitar, cara. Claro, Thiago, valeu pelo convite, muito animado aqui de trocar ideias com vocês sobre um assunto que eu acho animal, que é stack de vendas, stack de marketing, vendas, growth stack, como a gente tá chamando, né? Então, stack do seu crescimento, da sua máquina de crescimento, da sua growth machine. E eu sou o Edu Miller, eu tenho uma startup chamada B2B Stack. O nosso objetivo é justamente de educar o mercado em stacks em geral no mundo B2B, seja marketing, vendas, finanças, gestão de projetos, várias coisas legais, entrem lá, B2B stack.net, depois a gente passa mais informações. De qualquer forma, o objetivo aqui é a gente trocar ideias, conteúdo, sobre algumas coisas que a gente vê aí no mercado, de decisões que o pessoal toma de ferramentas, a gente não vai fazer propaganda ou puxar o lado de nenhuma ferramenta. Se tiver que falar mal, eu vou falar. É, é bom que as ferramentas tenham feito o dever de casa. Um bom trabalho. É, e é justamente isso, né? O B2B Stack, ele existe pras pessoas deixarem suas reviews e tenha transparência, né? Então, quem tá fazendo um bom trabalho, que seja bem evidenciado aí. Mas o ponto também não é só de a ferramenta melhor ou pior, é quando que é o momento certo de usar qual ferramenta, o stack aí, como a gente chama, né? Que é um conjunto de ferramentas. Não, e assim, como é que surgiu esse negócio? Eu tava, tirei uma microférias, tava em Busa, falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com o Edu. Aí mandei um áudio pra ele, falei, cara, o que você acha da ideia da gente avaliar ferramentas e disponibilizar essas reviews no canal do Growth Machine e a gente fazer uma série, né? Onde a gente tá justamente compartilhando com os empreendedores, cara, qual o momento de olhar pra cada ferramenta, o que que vem na frente, o que que vem depois e depois como é que a gente junta tudo isso, né? O Edu, tão doido quanto eu, topou o desafio, cara. E aí a nossa ideia é, toda sexta a gente vai estar trazendo pra cá, pro Growth Machine, um episódio novo, onde a gente vai falar sobre um tipo de stack, um tipo de ferramenta e como é que essas coisas se falam, o que que você avalia, o que que serve pra tua empresa, qual o momento certo de investir na ferramenta A, X, Y, Z. E uma coisa que eu percebi, tanto nos meus projetos quanto nos meus alunos, é que a galera sai contratando, sem se preocupar tanto com o on-board, sem se preocupar tanto com a cultura do uso da ferramenta. Se você botar tudo de uma vez, o negócio não roda. Não sei se você também concorda, se você viu isso, né, cara? É, a gente vê vários cenários, né? Tanto que, às vezes, quem tá começando tá em dúvida, né? Então, muitas vezes, desde quem tá bem no comecinho mesmo de, poxa, comparar uma ferramenta de automação de marketing com CRM, que é bem o início. O que é comum, claro, tem cada vez mais ferramentas do mercado. O mercado americano, por exemplo, tem muito CRM, né? Tem muita opção de tudo quanto é plugin, automação de vendas e marketing. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter cada vez mais também. Então, isso é o que a gente prevê também. Então, no começo, a gente vê essas dúvidas iniciais. E depois, a gente já começa a ver, pô, agora a gente tá crescendo o número de vendedores, a gente tá com, agora, uma dor nisso de gestão do pipeline, ou é uma dor de abastecer o funil. Não importa onde quer que seja que você tá, na sua máquina aí de crescimento, sempre você pode usar, com uma boa estratégia, as tecnologias que vão te ajudar a dar o próximo passo. Legal. E aí, qual é a nossa ideia? Toda sexta, a gente vai trazer um episódio novo, tá? A gente vai estar discutindo os principais pontos. Então, assim, dúvidas, sugestões, dicas, comentários, você pode tanto ir lá no B2B Stack, quanto ir lá no Growth Machine, ou até mesmo comentar aqui. Não sei se você tá vendo isso no LinkedIn, no Facebook, ou no próprio YouTube, mas a gente quer muito feedback de vocês, o nosso objetivo é gerar valor pra vocês. Então, cara, isso aqui vai ser uma troca total, tá? E, assim, acompanhe, porque, na verdade, o que a gente quer fazer é a diferença entre você fazer o investimento certo e colher resultado, e você fazer o investimento errado e ficar andando em círculos e não conseguir ver a máquina escalar. Não é isso, Edu? Exatamente. Até antes de ir pro próximo vídeo da série, eu quero dar um dever de casa pro pessoal. Boa. Quem não leu ainda, o Thiago Reis e eu, a gente fez um estudo. Legal. Que se chama Como Escolher, é um stack de vendas e marketing pra sua empresa. Isso. Tá lá no blog.b2bstack.net. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Então, leiam e se informem, porque aí vocês vão ter mais perguntas ainda, e a gente vai falar muito em cima disso aí. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho pra ser notificado. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber um aviso, tá? A gente vai tá falando com a nossa base, pedindo sugestões, pedindo dúvidas, tanto com a base da galera que acompanha o Growth, quanto a galera que acompanha o B2B Stack. E vem com a gente e não perde nenhum episódio. Tchau, 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 tchau.